Olha aí hoje aqui na praia em Maceió, olha só que paisagem linda e maravilhosa gente, dá só um olhado, dá só um olhado Maravilha O mar tá agitado hein, hoje Essa é a praia de Maceió, Alagoas, olha o mar hoje tá muito agitado, mas muito mesmo, mas é uma maravilha, é uma paisagem linda Daqui ó, eu tô chegando próximo ao Ponta Verde, Ponta Verde Maceió 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 Obrigado por assistir.